E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Meus amigos, esse vídeo é um pouco diferente, tá? É um vídeo que eu vou me retratar e vou fazer umas colocações mais ideais a respeito de dois vídeos que eu lancei recentemente e que vocês já viram, já curtiram, já me ajudaram, tá? Mas nós como em determinadas situações somos formadores de opiniões gostamos sempre de oferecer alguns bandejos que quem sabe você pode estar inserindo aí no canal de vocês ficaram algumas dúvidas no ar que por obrigação que eu tenho essa responsabilidade e essa obrigação com vocês de deixar de uma forma mais clara possível e como eu falei em dois vídeos que a gente falou um foi teoricamente errado e o outro ficou faltando algo no ar então eu vou dizer a vocês quais foram o primeiro eu fiz um vídeo falando sobre uma forma correta digamos assim de higienizar de você tratar suas sementes e nesse vídeo eu coloquei uma situação que realmente eu faço aqui no Canarinho que eu utilizo uma peneira para limpar as sementes para tirar todo aquele resíduo, aquele pó que realmente é a parte ruim da semente que pode criar ácaros de traqueza e etc bom pessoal, realmente eu me preocupei bastante em limpar as sementes mas não me liguei numa coisa se eu coloco uma semente ali que seja lá vamos lá, contaminada peneiro, limpo, volto para a gaiola, parte limpa pego outro potezinho de semente, boto na peneira peneiro novamente e retorno eu posso estar passando este mesmo problema para outras gaiolas ou seja, eu me preocupei muito em ácaros de traqueza em tirar o pó mas em contrapartida, poderia ocasionar outras coisas as aves, as outras aves e outras gaiolas por causa do manejo na peneira então meus amigos, o que é que aconteceu comigo? o que é que acontece comigo? vamos lá, digamos que eu tenha sorte de nenhuma gaiola minha está contaminada e por isso eu não ploriferei para as outras gaiolas então pessoal, realmente isso é uma forma errada reconheço quem me alertou, isso foi Roberto Liciago lhe agradeço muito Roberto sempre utilizei aqui, utilizei nunca tive problema? não, realmente eu nunca tive problema mas poderia acontecer ou seja, era uma coisa que eu estava tendo sorte então eu levei sorte até então então pessoal, está aí a primeira correção do vídeo está aí postada espero bastante que vocês me desculpem estou tanto eu como vocês estamos juntos para aprender aprendi isso com mais uma vez quem me ensinou foi Roberto Liciago que eu corria o risco de passar essa mesma bactéria uma possível bactéria um fumo, qualquer coisa para outras gaiolas e não me atendei então fica aqui o meu registro está certo? essa foi uma parte errada que eu falei uma outra pessoal foi de um outro vídeo eu falei em outro vídeo da forma correta de anilhar as aves de anilhar os filhotes coloquei, mostrei a posição uma posição ideal vocês devem deixar os filhotes e nesse mesmo vídeo eu falei um pouco dos diâmetros de canários dos diâmetros que a gente deve utilizar no canário e nesse vídeo eu disse assim que os criadores preferem anilhar os canários com anilha 3.0 ou 3.2 até aí não está errado mas qual foi o problema? porque é o seguinte quando a gente fala em anilha quando eu falei em anilha 3.0 e 3.2 eu quis me basear em anilhas de marcação ou seja a gente sabe que existem várias empresas aí que a gente pode contratar e fazer aquelas anilhas com o nome do canário o telefone e assim vai realmente para essas funções os criadores optam por anilha 3.0 e 3.2 porque são padrão digamos assim mas quando a gente fala FOB não é que a gente opta porque é obrigado canário de cor a anilha tem que ser 3.0 ou seja se essa anilha para canário de cor na FOB não for 3.0 inclusive isso é um índice para desclassificação de uma ave certo? então nesse vídeo faltou eu mencionar para que era cada particularidade naquele vídeo eu me preocupei muito em passar para criadores digamos assim para pequenos criadores e não pensei nos grandes criadores criadores que criem várias gaiolas tá? então mais uma vez foi corrigido não sinto vergonha nenhuma de fazer essa correção muito pelo contrário é um prazer imenso dar uma informação correta espero bastante que vocês me desculpem meus amigos fui ajeitar o celular aqui que o celular caiu do outro pé então é isso aí meus amigos as duas correções que a gente precisava fazer foi feita tá? tá aí corrigir antes tarde do que nunca espero mais uma vez que vocês tenham entendido a mensagem tá? errar todo mundo erra eu vou errar você vai errar não vou prometer novos não vou prometer nada que futuramente pode acontecer tá? o que eu posso falar pode ser certo para uns e errados para os outros tá? mas o importante é a gente tentar passar a informação mais correta possível porque a gente nesse mundo nos tornamos às vezes influenciador e formador de opiniões jamais eu quero que vocês tenham uma opinião errada saí daqui dessa boca tá? então corrigido aí meus amigos peço mais uma vez obrigado pela compreensão muito obrigado mesmo e tamo junto vamos para a prova fiquem com Deus um forte abraço do amigo Luiz Neves para vocês tamo junto